Um programa de monitoramento de uso de agrotóxicos garante mais controle na fiscalização da produção agrícola. Implantado inicialmente no Paraná, o Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxico é um banco de dados online que armazena informações sobre todas as operações relacionadas a vendas de agrotóxicos. Por ele, é possível controlar a prescrição, o comércio e a aplicação de produtos agrícolas em todo o estado. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná consegue monitorar 36 mil receitas diariamente. O sistema disponibiliza também informações sobre as empresas que comercializam o produto e até o profissional que prescreveu o agrotóxico. Com isso, é possível saber como o alimento chega à casa do consumidor. É um sistema que permite à sociedade ter acesso às informações de utilização de agrotóxicos nas diferentes culturas e que permite que haja maior segurança na utilização dos produtos resultantes da produção agrícola e dar uma tranquilidade maior à sociedade. Porque, com certeza, eventualmente, se o consumidor quiser descobrir que determinado produtor, que produto agrotóxico que ele está utilizando, ele tem acesso a essa informação. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal pode ser o próximo a aderir ao sistema de monitoramento do comércio e uso de agrotóxico. Em fevereiro, o presidente do CREA do Distrito Federal, Flávio Correia, se reuniu com o secretário de Agricultura do Distrito Federal, Abdão Henrique, para tratar da implantação do sistema. Eu pedi para ele que a gente agilizasse esse convênio, para depois, então, entrar o CREA fazendo o convênio com a Secretaria de Agricultura aqui, para a gente poder fazer a nossa fiscalização dos profissionais que dão os receituários, que realmente a gente possa fazer uma fiscalização efetiva nessa parte de receituário agronômico. De acordo com o CREA do Distrito Federal, as informações do sistema podem também ampliar a fiscalização de empreendimentos que se dedicam à classificação vegetal, manutenção de instalações agroindustriais e de produção de mudas. Para saber mais informações sobre esse e outros temas ligados ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, acesse o site www.confea.org.br Música